Pessoal, estou aqui fritando um tocinho que o meu esposo trouxe lá de Janaúba. Estou fritando aqui, gente, no meu fogão a lenha. Janaúba, gente, fica quase perto de Bahia. Esse tocinho veio de lá, gente. Olha o fritão do tocinho, pessoal. Estou fritando aqui o tocinho. Esse tocinho veio lá de Janaúba, perto de Bahia, gente. Eu aqui no meu fogão a lenha. Pessoal, o tocinho está quase pronto. Pessoal, estou aqui fazendo hoje um almoço aqui no meu fogão a lenha. Estou aqui no fogão do arroz. Esse aqui é a linguiça que estou fritando. Olha o feijão. Estou fritando a linguiça aqui, pessoal. Gente, está passando uma música aí. Mas não é na minha casa, é no vizinho, tá? Então, espero que não dê problema aí na notificação, tá, gente? Porque a música não é aqui na minha casa. Então, a linguiçinha, gente, essa linguiça é uma delícia. Então, o tomate, agora a linguiça. Olha, gente, meu fogãozinho a lenha. Agora eu vou pôr mais um pouquinho de água no arroz. Nossa, pessoal, coloquei a tampa ali na gordura e está só no pouquinho. Olha, gente, o arroz está quase pronto. E o meu fogãozinho a lenha. Olha, pessoal. Já estou aqui mexendo com o feijão. Olha, o feijão fervendo, pessoal. Já piquei o tomate. O arroz está quase pronto. Olha o tomate, pessoal, que lindo. Olha o tomate, pessoal, que lindo. O arroz está quase pronto. Hoje eu resolvi fazer com a comida no fogão além, pessoal. Arroz lindo, pessoal, feito com a lenha. Olha que lindo, soltinho. Olha, pessoal, soltinho. O feijão já está grossinho. Olha que delícia. Pessoal, agora eu vou pôr o almoço, tá bom? Vocês não reparam, gente, com o cabelo que está todo bagunçado, todo desarrumado, tá bom? Então, agora eu vou pôr o almoço, tá, gente? Aham. Acabei de fazer aqui no meu fogão além, pessoal. A gente arrumou a minha casinha, eu tenho uma casinha de brinquedo lá, que a tia Amelie fez uma brincha. Tchau. Então, pessoal, estou aqui colocando o almoço, vocês não reparam. Aqui a pele. Ali já falou, tia Amelie. Já falou? Então, pessoal, esse meu almoço de hoje, olha, gente. Então, gente, tchau para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.